Eu não falo em nome da rainha, ninguém pode falar em nome da rainha, e quem é a rainha? A rainha é a natureza, mas o que eu penso e sinto nesses tempos difíceis deve ser mais ou menos o que se passa no coração da grande mãe, a terra não suporta mais tanto desrespeito, é o próprio homem o gerador de todos os desequilíbrios, esse homem tão genial e muitas vezes tão inconsciente.